Carneirinho Carneirinho Carneirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carneirinho Carneirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carneirinho Carneirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carneirinho Carneirão Olhar pro céu Olhar pro chão Pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carneirinho Carneirinho Carneirinho